A mente do psicopata é muito engraçado Tem cara que só mata por ir pra identificar Talvez seja meu caso, mas eu acho que não é Minha mente não tem cura, eu te mato se quiser Mas claro que Satan me deixou uma missão Ele disse, pode tudo o que é, cristão E como de costume adorei essa topota ainda Que esse mundo para mim é uma bota Resolvi fazer bonito, atacou uma igreja Quem sabe no inverno eu não vi nenhuma estrela E a vida daqui a pouco, tenho que apressar Comprei logo o sniper pras cabeças acertar Na latinha eu fumo pedra para dar inspiração O bom desse meu bicho é que esqueço a depressão Tô louco, bem louco, só falta mais um pouco Hoje eu morro pra acabar com o meu suporo Tô pensando ansioso, preparado pra matar Já cheguei, abri a porta e começo a atirar Depois dessa cascina é chegada a minha hora Eu vou me matar, coisa que ninguém me adora Vobes com o noldare No satanás Et celebrare Com o satanás Vobes com o noldare Comemorare mages unus dai De victor et mages unus dai Celebrare ou putes Aparecer de perda e voquere Et retribuere nostres maléficos sêniores Pregoare a palavra luciferina A ipse nostre futuros fideles E concedre a herald Sous-titrage A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL